Música E teve uma pessoa que veio especialmente convidada pelo Gustavo Matins que eu quero fazer um agradecimento protocolar. Cris Brito, tô muito feliz com a sua presença, não posso falar que eu também fico emocionada porque foi muito importante você somar com a gente. Você gostou? É, na verdade quem tem que agradecer sou eu. Foi uma oportunidade muito especial. Trabalhar com o Gustavo é sempre um prazer. O Gustavo fez uma pré-seleção com a Cristiane Brito, sensacional. Juntos os dois puderam criar uma atmosfera extremamente intimista e por isso a amostra mais uma vez está surpreendente. E a gente encerra essa temporada que foi uma maratona, mas o palco do Davi, ele estava muito bacana, né? Foi um sucesso, essa temporada detonou, né? Eu acho que todos que passaram por aqui adoraram o espaço, o clima estava maravilhoso, a energia, eu acho que valia muito a pena. O Davi, verei, ficou com muito estilo nessa amostra. E essa mágica também se deve aos objetos que você soube selecionar super bem. Eu queria dizer assim, o que você achou dessa experiência de interagir com o espaço? Eu achei a experiência muito gratificante. A verdade é que o espaço realmente tem um astral muito bacana. E as pessoas que participaram, eu acho que agregaram realmente isso. Agregaram energia do bem, alto astral. Então, a gente sempre trabalha com essa alegria e eu acho que o espaço refletiu isso. Eu adorei, eu agradeço o convite, fiquei super feliz de estar aqui com vocês. Vim também pela minha amiga. Cris Brito é que trabalha também te atendendo, colocando um monte de peça estratégica. De decoração, minha amiga, uma pessoa excepcional, ótima profissional. E eu volto pra casa realmente hoje feliz. Com a missão cumprida. E tudo com muito estilo. Eu queria primeiro agradecer a Carmen pelo convite. A Carmen é uma pessoa querida que está com a gente há muito tempo. Essa sexta amostra demonstra aí a solidez do trabalho dela. A amostra está maravilhosa, o espaço está muito bonito. E eu acabei vindo aos 45 do segundo tempo, né? No último dia, a gente conseguiu um espaço aí e veio prestigiar mais uma vez a Carmen aqui no espaço dela, que é super bacana. E todo ano a gente está presente. Eu estou adorando. Inclusive, porque eu encontrei o mesmo lustre que eu usei no meu espaço na Casa Cor, que foi cedido pela Itens, o lustre da Ana Neute. Ele está exposto aqui. Mais uma vez, estou aqui na amostra da Vivere, em Campos do Jordão, que está maravilhosa, prestigiando meus amigos queridos. Então a gente veio aqui para fazer esse link e mostrar para o pessoal do Diário do Arquiteto. Tudo com muito estilo! Em ritmo de despedida de temporada, a gente encerra no dia 29 de julho um evento especial por Gatay, Artefato e Casa Mansur. Tudo com muito estilo! Música 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 Tchau.